Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats. Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Deambala o meu blanco. Ficar 24 horas fazendo a minha carinha. Mas nada vai ser tão excelente, né? Não vai ser tão excelente. Pois é. Fora o cansaço mental que você... Então, esse lance de ficar olhando tudo o tempo inteiro, manjando os números, ficando porra, deu uma hora e não deu tantos vídeos que tinha que dar, o caralho, o que eu vou fazer de diferente na próxima e tal. Eu ficava assim quando eu fazia videogame, tá ligado? Porque era o bagulho que eu precisava daquela porra ali mandar bem pra eu poder pagar o aluguel, tá ligado? Lógico. Então eu ficava, caralho, cara, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer, cara? Graças a Deus eu não preciso mais prestar atenção nessa porra. É olhar tempo a tempo, viu? Nossa, isso é tão libertador, cara. Pra mim o flow é libertação, tá ligado? Nossa, eu me sinto... Tanto que, ó, 99... Antes era 90, agora 99% das picas, ó. Tudo deles ali, ó. Eu não falo mais nem com os outros no WhatsApp, porque eu não quero. Você chega, apresenta... Não, não é que cresceu a cabeça, é que eu não quero. Já me responde mais no WhatsApp. Tava me fazendo mal, não tô jorando. Nem me responde mais no WhatsApp. Jura? Aham. Ele tem que falar... Eu tenho que falar com a esposa dele, ou ir na casa dele pra falar com ele. É, e ele chega depois, senta já na mesa... Não, pior que na real eu geralmente... Ó, então, isso daí é uma parada. Inclusive, desculpa por chegar aqui depois da hora. Lancei a treta aqui. Lancei a treta. Não, mas sabe por quê? É que, assim, essa semana a gente geralmente chega aqui com uma hora de antecedência. Eu geralmente atraso um pouquinho. Geralmente sempre, né? Não, geralmente. Eu tenho duas filhas, cara. É, desculpa pra tudo do Igor. É tudo, qualquer coisa... Cara, eu tenho duas filhas, cara. Não, mas hoje eu fui levar... Eu já tô jogando por filho, tá vendo? Já, pra alguma coisa tem que servir, pô. Me identifiquei, fiquei quietinho aqui, ó. Então, mas hoje, a pira é que, assim... A agenda que saiu tava marcada pras oito e tinha um aloque meio-dia. Daí, a gente descobriu que o aloque tava... Tinha feito o lance do Corona lá, daí tava fudido. Ele e o Suplicy. Daí mudou... Não, o Suplicy não tá com Corona. Não, mas ele tá... Mas ele tá velho. Ele tá velho. E tá a segunda onda aí, e a segunda onda é real, infelizmente... E aí caiu também. É. Aí a agenda mudou pra caralho. Só que tava na agenda que tu era às oito. E eu não tinha me ligado que tinha mudado pra meio-dia. Você achou que ia chegar aqui a tal aloque... Não, eu não sabia que ia ter flow meio-dia. Eu achava que ia ser às oito da noite. Então, assim, eu nem ia vir. Eu fui... Eu descobri que... Porque eu fui... Sei lá. Você descobriu hoje, então. Eu descobri, cara... E esse é o nível de profissionalismo aqui no Flow Podcast. É porque... Mas é legal. Esse é um dos problemas de não olhar o WhatsApp. Porque eles estavam falando lá e o caralho tava cagando. Mas é bom, porque aí vocês se complementam. Se fosse os dois assim, aí fudeu, né? É. Ah. É um complemento. Eu acho que é sempre um complemento, tá ligado? Tem que ser, né? Você sempre tem pessoas complementares. Se vocês são pessoas iguais... Ah, deixa o Monarca me carregar. Pô, daí fica batendo cabeça. Fica, né? Eu vou subir nas costas do Monarca e ele vai me carregar agora. Cara, você é gordo, velho. Vai ser foda. Tem uma brisa de vocês que eles olham e falam assim... Pô, o Monarca é o principal. Ah, o Igor é o principal. Vocês veem que existe, tipo, um Power Ranger vermelho? Cara, às vezes os caras entram nessa pira de Power Ranger vermelho... Eu sou o Power Ranger de maconha. Então ele é o verde. Mas, então, podemos dizer que ele é o verde e eu sou o vermelho. Que os dois são líderes, tá ligado? Justo. Olha lá. Justo. E aí